Há quatro anos, o Adalberto trocou o cigarro comum pelo eletrônico. Eu escolhi ele porque ele é menos prejudicial do que o cigarro normal. A doutora Cristiane Chamel é pneumologista e explica que isso é uma grande ilusão. Cigarro eletrônico faz mal tanto ou até mais que os convencionais, porque ele não é fiscalizado no Brasil. Portanto, ninguém sabe ao certo a composição que vai no aparelho. A nicotina tem composições de 35% a 50%, alguns tem componente de THC, outros tem aromatizantes, todas essas químicas que vão lesar essa mucosa brônquica e parenquimatosa. O assunto ganhou destaque depois que o cantor Zeneto, que faz dupla com Cristiano, explicou que estava com dificuldades para cantar por conta de problemas nos pulmões. A assessoria de imprensa divulgou uma nota dizendo que a mancha com aspecto de vidro que apareceu nos exames pode ser resquício da Covid-19 ou também uma das consequências do consumo do cigarro eletrônico. Nas redes sociais, o cantor falou a respeito. Os médicos explicam que o uso do cigarro eletrônico necessariamente não causa manchas com aspecto de vidro fosco no pulmão. Elas são resultado de infecções e outros problemas que são identificados por um pneumologista. Mas o uso do aparelho pode desencadear uma série de doenças e piorar ainda mais a condição daqueles que tiveram Covid. O vidro fosco é uma situação que acontece no pulmão, normalmente pós-inflamações virais, tipo o Covid, que é essa que deu mais ênfase à doença dele. Ele teve o Covid, apresentou, pelo que eu vi, a consequência disso e por ser usuário de cigarros eletrônicos, teve essa piora aí nesse quadro pulmonar dele. O que vai dentro do cigarro eletrônico, o refil, pode ser comprado facilmente até pela internet. A pessoa acredita que está levando algo que trará menos prejuízo para a saúde, que vai diminuir o vício e que ao longo do tempo conseguirá parar até com o uso. Só que o que se tem visto nos consultórios é exatamente o contrário. O problema maior é que a pessoa fica tão dependente que ela passa a fazer isso 24 horas ininterruptamente. Eu tenho vários pacientes jovens, adultos, que usam e são realmente bem comprometidos. O Adalberto diz que, por enquanto, não pensa em deixar o cigarro eletrônico, mas tem consciência que ele não é tão inofensivo como muita gente imagina. Ele é preocupante, assim como o cigarro, porque dizer que não faz mal seria uma hipocrisia. E, não sei, quem sabe, sim, talvez deixá-lo daqui para frente.